Música Muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso Tribal Generation TV falando cada vez mais um pouco da vida cristã, daquilo que é ser discípulo de Jesus Cristo trazendo um debate, falando de temas variados e o nosso desejo é sempre que você participe conosco, entrando no nosso blog, deixando sua opinião trazendo as perguntas que estão aí permeando o seu coração para que a gente de alguma forma possa encontrar na palavra de Deus e naqueles que Deus tem levantado para refletir sobre o momento que você possa estar vivendo trazer as respostas para você então interaja conosco, participe lembrando do nosso site que está passando aí em cima, tribalgenerationtv.org ou qualquer um dos sites do Tribal Generation você vai encontrar o caminho de chegar até o blog do nosso programa que vai ao ar toda semana aqui com você e sempre trazendo essa discussão hoje, estou recebendo um amigo muito amado um cara que eu respeito muito que a gente tem aprendido a caminhar juntos aqui pastor Lúcio, tudo bem Lúcio? Tudo bem, prazer Reverendo Lúcio Não, pastor mesmo, tá bom Vamos às apresentações Lúcio, você tem trabalhado na Igreja Presbyteriana conferencista internacional pensador, psicólogo, a lista é grande Deus tem nos dado o privilégio de servi-lo no reino e eu estou servindo a Deus como pastor na Quinta Igreja Presbyteriana e tenho tido algumas oportunidades de viajar para outros países e conhecer um pouco a realidade da igreja e ajudar no treinamento de liderança e também estar atuando na área da psicanálise clínica que é ajudando as famílias a conhecerem a si mesmas e lidarem com seus problemas emocionais Bom, é...